Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tera Santos de Ciências, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora para a aula de número 22 do oitavo ano. Vamos lá, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. E assim como na aula anterior, vamos continuar falando sobre o sistema imunitário humano. Mais uma vez, eu sou a professora Tera Tera Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossas aulas. Antes da gente retomar os nossos estudos, vamos relembrar o que foi que a gente viu na aula anterior. E na aula anterior, a gente viu sobre as células de defesa do nosso organismo. E quem são essas células de defesa? São justamente os leucócitos. Os leucócitos são as células responsáveis pelos principais mecanismos de defesa do nosso organismo. E esses leucócitos estão divididos em cinco tipos. E dentro desses cinco tipos, a gente tem duas categorias. A gente tem os leucócitos que a gente chama de granuócitos, que é os eosinófilos, neutrófilos e basófilos. E a gente tem os leucócitos que a gente chama de agranuócitos, que é o caso dos linfócitos e o caso dos monócitos. Agora sim, vamos lá continuar os nossos estudos por aqui. E a gente falou dos leucócitos, que são células de defesa. Agora a gente vai falar sobre os anticorpos. Vocês lembram que eu falei na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, que os linfócitos do tipo B, eles são responsáveis por produzir esses anticorpos? E o que são esses anticorpos de fato? Esses anticorpos, eles são produzidos pelos plasmócitos, que vem lá dos linfócitos B, e eles são substâncias que também são chamadas de imunoglobulinas. E eles são representados por essa sigla aqui, IG. Sempre que vocês verem no exame essa siglazinha IG, quer dizer que aquilo dali está quantificando a quantidade de anticorpos que você tem. E essas imunoglobulinas, que são os anticorpos, elas são glicoproteínas que vão interagir especificamente com o antígeno. O que quer dizer essa palavrinha antígeno? Antígeno é o agente causador daquela doença, né? O patógeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um tratozoário, pode ser um fungo, enfim. Então, o agente invasor aí vai ser o antígeno. Então, esses anticorpos, eles conseguem reconhecer especificamente o tipo de patógeno que está ali. E esses anticorpos, eles ficaram muito populares nos últimos tempos, porque os exames que detectam o COVID, na verdade, eles mostram se você tem aquele anticorpo, que aparece lá nos exames como IgG e IgM. Então, o IgG e o IgM são os anticorpos para aquela doença específica. Se você tem anticorpos, quer dizer que você entrou em contato com o vírus e pode ser que você ainda esteja ou pode ser que você já teve há muito tempo aquela doença. Então, esses anticorpos, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, né? Essa figura ilustrando, lembrando, gente, a gente não vê essas cores bonitas assim de fato. Isso daqui é só para melhorar a nossa compreensão e a nossa visualização. Então, esses aqui que estão representados em vermelho, representam os anticorpos. E esses aqui, no caso, são os agentes patogênicos. Aqui é um vírus. Agora, vamos falar sobre os órgãos linfóides. Esses órgãos linfóides são os órgãos que produzem algumas dessas células de defesa do nosso corpo. Esses órgãos linfóides também podem ser identificados como tecidos que apresentam grande quantidade de linfócitos em uma região de células que é chamada de não linfóides. Eles podem ser classificados tanto em centrais quanto em periféricos. Os órgãos linfóides que a gente chama de centrais são a medula óssea e o timo. Coloquei aqui para vocês. Aqui está a medula óssea, que é essa substância meio gelatinosa que a gente tem passando no nosso osso. Dentro dos nossos ossos, a gente tem a medula óssea, que é um órgão linfóide. E o timo, que é essa estrutura que está localizada aqui no nosso tórax. E ele é muito importante para a produção de algumas dessas células de defesa do nosso corpo. Então, a medula óssea vai ser o local onde todas as células sanguíneas são formadas, não só as células de defesa, mas a demácia também, que não são células de defesa também, são formadas lá na medula óssea. E os linfócitos do tipo B e P também são formados lá, que são células de defesa, né? Tipos de leucócitos. E no timo, a gente tem o lugar, o timo, que é essa estrutura daqui que eu falei para vocês, que está na nossa região torácica, é a estrutura onde os linfócitos do tipo T conseguem completar a sua maturação. Muitas vezes, quando esses linfócitos do tipo T, eles são formados aqui na medula óssea, eles ainda não estão prontos para proteger a gente contra esses agentes invasores. Então, eles migram até o timo, por meio da nossa corrente sanguínea, e é lá no timo que eles amadurecem, eles completam esse desenvolvimento, e depois que eles saírem do timo, aí sim, eles estão prontos para nos defender desses agentes invasores. Então, esses órgãos, essas células de defesa dos linfócitos, eles vão ser levados dos órgãos linfóides centrais até os órgãos linfóides periféricos. E quem são esses órgãos linfóides periféricos? Então, o baço, os linfonodos, os nódulos linfáticos, que estão isolados, as tonsilas palatinas e o apêndice. Eu sei que são muitos nomes, mas não se preocupem, daqui a pouco a gente vai ver detalhadamente alguns deles. Então, é lá nesses órgãos linfóides periféricos que os linfócitos, tanto do tipo T quanto do tipo B, eles conseguem se reproduzir, se proliferar, se dividir, multiplicar de forma mais intensa. E é essa proliferação que vai ser estimulada pelos antígenos. Ou seja, quando um vírus, uma bactéria, um protozoário, entra no nosso corpo, as nossas células de defesa que estão lá nesses órgãos linfóides periféricos, eles conseguem identificar que o agente invasor entrou ali no nosso organismo. O que é que eles fazem? Começam a se multiplicar para poder combater aquele agente invasor. E é justamente nesse momento, quando a gente está no meio de uma infecção, se a gente vai lá e faz o exame de sangue, a gente vê o número de leucócitos altíssimos. Por quê? Porque a gente está passando por infecção, as nossas células de defesa estão ali se reproduzindo dentro dos órgãos linfóides periféricos e aquilo é atestado no exame de sangue. E aqui, então, três dos órgãos linfóides periféricos que eu destaco aqui para vocês. O primeiro é o baço, que é essa estrutura que fica aqui próximo ao estômago. O segundo são as tonsilas palatinas, que a gente tem aqui no nosso famoso céu da boca. Então, a gente tem tonsilas palatinas aqui nas laterais, a gente tem uma tonsila aqui em cima, perto da unidala, e a gente tem a tonsila lingual, que fica na parte posterior da língua. Então, é nessas estruturas também que as células de defesa, elas começam a se proliferar no caso de infecção. E aqui, a gente tem os nódulos linfáticos, os gândrios linfáticos, na verdade, que são esses aqui, os linfonodos, que são chamados de linfonodos. Ao longo de todo o nosso corpo, a gente tem essas regiões mais espessas, com um diâmetro maior. Essas bolinhas aqui são o que a gente chama de linfonodos. Elas estão localizadas nessa região do pescoço, no nosso corpo inteiro, na verdade, mas elas estão mais concentradas no pescoço, nas axilas e na região pública aqui, da virilha. E o que é que essas estruturas fazem? Assim como os outros órgãos linfóides, elas servem de um lugar como se fossem de abrigo para as células de defesa. Quando elas detectam uma infecção, uma invasão de um agente patogênico, elas começam a se proliferar ali e vão combater aquele agente invasor, aquele agente patogênico ali. E vocês já devem ter passado por alguma situação de verificar que esse no pescoço está com uma bolinha ali, que o pessoal chama popularmente de íngua. Essa íngua ali é o seu linfonodo que está inchado, né? Ele está ali inchado mesmo. E aquilo indica que você está passando por um processo de infecção naquele momento. Então, a capacidade que o nosso corpo tem de se defender contra esses agentes patogênicos é o que a gente chama de imunidade. E essa imunidade, ela pode ser classificada em dois tipos. Tem a imunidade que a gente chama de inata e tem a imunidade que a gente chama de adquirida, que também pode ser chamada de adaptativa. Vamos primeiro entender o que é essa imunidade inata. A imunidade inata, como o nome está dizendo, o indivíduo já nasceu com ela, ele já carrega aquilo com ele. E nesse tipo de imunidade, a gente tem as barreiras naturais agindo, como a pele e a mucosa. Então, a nossa pele, a gente tem pele justamente para nos proteger, porque senão, se a gente não tivesse essa chamada aqui, ia ser muito mais fácil a gente ficar doente, pegar uma infecção, porque o agente patogênico, o vírus, a bactéria, o protozoário, ia entrar em contato direto com o nosso músculo e sai na nossa corrente sanguínea muito mais rápido. E a pele, ela é uma barreira natural, que nos dá essa imunidade inata. Outro exemplo de barreira natural são as mucosas. A gente tem várias regiões de mucosa no nosso corpo, a boca é uma mucosa. E não é à toa que é nessa região que estão alguns dos órgãos linfórios, que é o caso das tonsilas palatinas. E essas barreiras naturais, elas vão... Tanto as barreiras naturais quanto os agentes internos, que é o caso dos leucócitos e as células fagocíticas, elas vão fazer essa resposta que a gente chama de inespecífica. Então, o que quer dizer isso? Qualquer vírus ou qualquer bactéria protozoária, seja lá o tipo que entrar no nosso corpo e provocar uma infecção, primeiro a gente reage com essa imunidade inata. As nossas células de defesa, as nossas estruturas de defesa, o nosso sistema de defesa como um todo, ele começa a reagir àquela infecção. Só que essa resposta, essa reação à infecção, não é uma resposta tão eficiente, porque ele não consegue identificar aquele vírus ou aquela bactéria especificamente. Ele reage somente porque ele sabe que aquele patógeno está fazendo mal para o nosso corpo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma célula, que é um leucócito que está tentando combater um vírus. Nesse caso aqui, é a imunidade inata. A pessoa não adquiriu ainda uma imunidade contra aquele patógeno especificamente. Essa é uma primeira resposta do nosso corpo. No caso da imunidade que a gente chama de adquirida, ou imunidade específica, nesse caso sim, a pessoa tem imunidade especificamente contra aquele vírus, aquela bactéria ou aquele protozoário. Isso são aqueles casos. Uma pessoa que entra em contato com o vírus da hepatite B, por exemplo, como eu disse na aula passada. Na primeira vez que ela entra em contato com aquele vírus, o nosso corpo, a nossa imunidade inata vai reagir. Ela não sabe, não conhece aquele vírus. Nunca teve contato com ele, mas ela vai reagir instintivamente, para tentar combater aquela infecção. Se num segundo momento a gente tiver contato de novo com aquele vírus, o nosso corpo já reconhece ele, já tem os anticorpos específicos contra ele. E esses anticorpos específicos é o que a gente chama de imunidade adquirida. Ela vai ocorrer ao longo do desenvolvimento daquele indivíduo. E ela é mais especializada, como a gente já falou. E para ela ser desenvolvida, ela necessita do contato com o agente invasor. Então precisa que a gente tenha um contato direto com aquele agente invasor. E o principal jeito de adquirir essa imunidade, né? Esse tipo de imunidade é através do processo de vacinação. Na vacinação a gente pega um vírus, uma bactéria específica que vai estar ali atenuada, mais fraquinha, enfraquecida ou morta ou somente uma parte dela. Vai injetar isso no nosso corpo. Então essa bactéria ou aquele vírus vai provocar uma reação ali no nosso sistema imunitário. Nosso sistema imunitário vai desenvolver anticorpos e células de defesa específicas contra aquele vírus que foi injetado ali. Então, por isso que quem toma a vacina da febre amarela, por exemplo, tomou a vacina da febre amarela. Então você tem imunidade contra a febre amarela, mas não tem contra a dengue, por exemplo. Então, a vacina ela é específica para aquele vírus, para aquela bactéria ou para aquele protozoário, seja lá o que for, tá? E esse tipo de imunidade que a gente chama de adquirida, ela também pode ser dividida em dois tipos. Essa a gente chama de um oral ou aquela que é mediada por células. A mediada por células, elas estão relacionadas com os anticorpos e elas são mediadas pelo linfócito do tipo T, que a gente já viu na aula anterior. Essa imunidade adquirida, que também pode ser chamada de imunidade celular, ela vai ser mediada diretamente pelos linfócitos do tipo T, que são os matadores, que a gente viu lá. Já a imunidade que a gente chama de um oral, ela é aquela em que participam os anticorpos específicos, que são produzidos pelos linfócitos do tipo B e que se encontram presentes no plasma sanguíneo. Ou seja, a imunidade adquirida do tipo celular, ela está relacionada diretamente com os linfócitos T e a imunidade que a gente chama de um oral, ela está relacionada com os linfócitos do tipo B. E os anticorpos vão ser os principais agentes da imunidade um oral e eles são capazes de reconhecer e ligarem-se especificamente aos antígenos, que são os agentes patogênicos, que vão estimular a formação de um anticorpo e esse anticorpo vai ajudar a combater aquele agente patogênico. Uma coisa muito importante. A gente tem, geralmente, a ideia de que o anticorpo vai conseguir combater e matar aquele agente patogênico, aquele vírus ou aquela bactéria. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Os anticorpos, eles servem como sinalizadores. Quando o vírus ou a bactéria entrou no nosso organismo, ele ativa esses anticorpos e esses anticorpos ativam a reação. É como se eles começassem a convocar as nossas células de defesa. O anticorpo reconhece que está tendo uma infecção ali e ele começa a chamar os linfócitos para agirem diretamente naquela infecção. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa tal dessa memória imunológica. O que é isso? O que é essa memória imunológica? A gente está vendo aí, nos últimos tempos, se falando muito sobre ela. Sempre existiu isso de memória imunológica, principalmente quando a gente está falando sobre vacinas. Qual o tempo que eu fico protegente depois de tomar determinada vacina? Não tem uma regra, não tem nada que seja geral. É muito específico de cada tipo de vacina. Por exemplo, a vacina da gripe, a gente tem que reforçar ela todos os anos. Por quê? Porque o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, ele sofre mutações muito rápidas. E essas mutações, se eu tomei ano passado, pode ser que o vírus tenha sofrido uma mutação esse ano e aquela vacina que eu tomei ano passado já não serve mais para ele. Então, por isso que a gente tem que estar reforçando todos os anos. Já tem outras doenças, tem outras vacinas, que elas nos protegem para a vida toda. Então, é muito específico de cada uma delas. E por que ela nos protege na vida toda, nesses casos? Porque a gente consegue ter ali no nosso corpo uma memória imunológica que a gente vai entender mais agora. Então, o que é essa memória imunológica? Ela vai ser responsável pela defesa do nosso organismo a longo prazo. Então, quando a gente é exposto a um agente causador de uma doença, a gente vai desencadear uma resposta do nosso sistema imunitário. E durante essa reação, a gente tem a formação de células de memória. E essas células de memória, elas podem sobreviver por vários anos. Então, como eu falei, é muito específico. Tem vacinas que conseguem ser células de memória, conseguem ficar ali por muitos anos. E tem vacinas que a gente precisa reforçar ela todos os anos. Então, quando a gente é exposto, nesses casos, quando a gente já foi exposto ali uma vez, ativou as nossas células de memória, quando a gente entra em contato de novo com aquele agente patrogênico, as nossas células de memória já são ativadas. Elas reconhecem que já tiveram contato com aquele vírus, ou com aquela bactéria, ou com aquele patozoário. E, a partir disso, elas conseguem produzir uma resposta mais forte. Então, elas conseguem combater mais rapidamente aquela doença. Muitas vezes, a gente nem percebe ali que teve contato de novo com o vírus, porque o nosso próprio sistema imunológico dá conta de conter ele, e a gente não sente nada. Então, é por causa dessa memória imunológica, na verdade, é com base nessa memória imunológica, que os programas de vacinação são tão eficientes. As vacinas, uma boa parte delas, elas conseguem ativar esse sistema de memória da nossa saúde e defesa, e quando a gente entra em contato por muitos anos, todas as vacinas, elas ativam esse sistema de memória. Mas tem umas que duram muitos anos, outras duram alguns meses ou um ano, depende muito. Então, por isso que esse processo de vacinação é tão importante, porque a vacina tem ali aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquele protozoário enfraquecido, ou morto, ou somente uma partezinha dele. Quando esse vírus, ou bactéria, ou protozoário, entra em contato com o nosso corpo, ele ativa o nosso sistema imunológico, a gente começa a produzir células de memória contra aquele vírus, e quando a gente entrar em contato com ele novamente, a gente já tem as células contra ele, e vai ser muito mais fácil para o nosso organismo dar conta de combater sem que a gente desenvolva a doença. Agora, a gente vai ver aqui como é que ocorre essa reação das vacinas, como é que essas vacinas trabalham no nosso corpo, no nosso organismo. Vamos lá ver nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho, e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente, está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena. Os linfócitos identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que, após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e, muitas vezes, é necessário um reforço na vacinação. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente viu hoje? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, tenham aprendido bastante. Eu vou parar aqui com vocês por hoje. Agora, vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês. Vão aproveitar esse momento para tirar dúvidas, fazer as atividades, se matar aquela curiosidade que vocês ainda têm sobre alguma das coisas que a gente começou aqui hoje. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que semana que vem a gente já tem o encontro marcado e a gente vai se encontrar de novo. Então, se cuidem aí do outro lado. E semana que vem a gente se vê de novo por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto